Olá, eu sou o André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. O geólogo José Fernando Monteiro, provavelmente um dos maiores especialistas portugueses em geologia planetária, partiu inesperadamente em 2005. No ano anterior à sua morte, escreveu um texto de divulgação científica para o portal do astrónomo sobre as provas mais recentes na altura da atividade vulcânica em Marte. Nesse texto, José Fernando Monteiro escreveu o seguinte O planeta Marte de hoje foi já bem idêntico à Terra, levando a que a exploração futura do planeta e as revelações que ele nos trará sejam certamente bem mais empolgantes do que alguém jamais imaginou. A procura por essas revelações prossegue hoje com a ajuda de geólogos e astrobiólogos portugueses. Dois desses cientistas são o geólogo David Vaz e a astrobióloga Joana Neto Lima, os meus convidados para este episódio. Vamos conhecê-los e ouvir o que têm a dizer não só sobre Marte, mas também sobre outros vizinhos do nosso sistema solar, como a Europa ou o Titã. Eu sou David Vaz, sou investigador do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade do Pimbra. Eu sou um geoplanetário, digamos assim, estudo a geologia de outros planetas. Procuro entender a sua geodinâmica externa e a sua geomorfologia. Eu estudo essencialmente o planeta Marte e, entre outras coisas, procuro desenvolver novas técnicas que permitam analisar o grande volume de dados que as várias missões que existem no planeta nos enviam e de forma a entender a história geológica do planeta. Eu sou a Joana Neto Lima, minha licenciatura em Ciência Antioquia Aquática pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar e terminei um mestrado em Geossciências na Universidade do Ninho. Estive a trabalhar uns aninhos no Centro de Astrobiologia em Madrid e o meu trabalho focava-se, basicamente, nos processos que poderão estar a acontecer na parte de contacto de rocha e do oceano, em luas geladas, em mundos oceânicos, como, por exemplo, a Europa, que era a minha favorita, a Europa e a Célago. David, parece-se em Portugal não haver muitas pessoas dedicadas à geologia planetária neste momento. É essa também a sua percepção? Sim, diria que sim, se corresponde à verdade. Portanto, eu provavelmente terei sido o primeiro doutorado nessa área em Portugal, portanto, já lá vão uns aninhos, 2010 até agora. E, de facto, tirando o nosso grupo aqui em Coimbra, não existem muitos mais grupos com trabalho, digamos, com continuidade na área. Mas isso também, no fundo, eu não vejo isso como uma coisa assim tão negativa, é, no fundo, uma oportunidade, um desafio. E o caminho faz-se caminhando e a comunidade geológica portuguesa saberá dar resposta a essa situação e estimular e para que novos alunos queiram enverdar por esta área. Nestes anos em que têm se dedicado à geologia planetária, qual foi a sua descoberta mais entusiasmante? Eu diria que foram, talvez, duas. Primeiro, em 2011, participei num trabalho em que fomos os primeiros a descrever, a observar, a partir de imagens de satélite, a migração de ripples eólicos em Marte. Portanto, assim, muito resumidamente, Marte tem uma atmosfera muito pouco dessa, cerca de 1% da atmosfera terrestre. E o que se pensava na altura é que, portanto, existem muitas dunas em Marte, e o que se pensava é que essas dunas seriam dunas fósseis. Portanto, elas terão-se formadas no passado, numa altura em que a atmosfera era bastante densa, e o que nós vemos na superfície será resultado do passado e não resultado da ação atual dos ventos. Então, nesse estudo, em conjunto com colegas italianos e americanos, o que nós descobrimos é que não, essas dunas estão ativas, e nós, observando as mesmas zonas com imagens de alta resolução em alturas diferentes, conseguimos exatamente ver a migração dos ripples, o que indica que há transporte e atividade eólica, mesmo hoje em dia em Marte. A outra descoberta, ou pelo menos um contributo, um outro estudo, alirado por mim, em que analisámos, portanto, em Marte no passado terá tido muita água, e prova disso é a existência de redes de drenagem, que indicam a existência de rios, existiram lagos, e em alguns desses possíveis lagos existem depósitos sedimentares, provavelmente de origem fluvia de altaica, e então o que nós fizemos foi estudar vários desses depósitos, de forma a tentar perceber quais é que seriam de facto deltaicos e quais é que não seriam. Portanto, isto no fundo acaba por, a nossa contribuição foi chegar à conclusão que se calhar a maior parte deles não são deltaicos. Há muitos que sim, que são, em que os aspectos geomorfológicos e sedimentológicos são compatíveis com a sedimentação fluvia de altaica, mas provavelmente a grande maioria não. E o David fez tudo isso sem ir a Marte, por exemplo. Como é que se estuda a superfície de Marte aqui a partir da Terra? Exatamente. Portanto, pode ser surpresa para muitos geólogos, mas não, é possível fazer a geologia em Marte sem meter lá as botas, digamos assim. O que nós fazemos é, portanto, existem várias missões, portanto, basicamente são satélites a orbitar a Marte, cerca, neste momento serão cinco ou seis, talvez. E essas missões enviam-nos vários tipos de dados, imagens, dados espectroscópicos, espectroscopia, que permitem identificar minerais e a composição das rochas, e outro tipo de dados, mas para o tipo de trabalho que eu faço, essencialmente as imagens. E essas imagens permitem-nos analisar a estantigrafia, a sedimentologia, calcular ou estimar, analisar a forma, ou seja, a morfologia da superfície, portanto, é a partir destes dados que se pode fazer a geologia em Marte. Esses dados, claro que são globais, mas são complementados, em grande medida, por observações pontuais feitas pelos rovers, não é? que têm chegado a Marte e que nos dão informação muito mais detalhada do que aquela que conseguimos obter a partir da órbita. Um dos rovers mais recentes a aterrar em Marte é o Perseverance, e a Joana esteve ligada a essa missão. Joana, em que consistia o seu trabalho, o seu contributo para a missão Perseverance? Portanto, o Centro de Astrobiologia é o responsável pela estação meteorológica que vai a bordo do Perseverance, como também foi o responsável por mais duas estações meteorológicas, que estão na InSight e que estão ainda no Curiosity, portanto, tem três estações meteorológicas a funcionar, e também estávamos a colaborar com uma missão que, entretanto, foi cancelada por causa deste problema da Rússia e da Ucrânia, a missão europeia a Marte, em que íamos enviar, digamos, um espectrómetro de Raman para Marte. Portanto, nós o que fazíamos era ir a locais da Terra, a o deserto do Tacama, a Etiópia, a Antártida, e fazíamos uma leitura dos minerais que o rover, com os seus instrumentos, poderia encontrar. Portanto, íamos a locais chamados análogos, portanto, locais que sejam parecidos com os ambientes que nós, através das missões que estão a orbitar Marte, nós conseguimos identificar mais ou menos que tipo de ambiente pode ter ocorrido ali, portanto, nós vamos à Terra buscar ambientes idênticos. E fazemos uma série de leituras espectrográficas, de espectro... ai, peço desculpa, de espectrometria... Não, problema. Espectrometria. Eu utilizava tanto de faror de melho como de ramer, aliado à difração de raio-x, e então fazíamos isto tudo para podermos ver, fazer uma comparação, ou seja, se na Terra, num ambiente x, encontramos este tipo de minerais, então, quando fazemos uma leitura em Marte, com estes determinados picos, ou estas determinadas informações, serão estes minerais, podem ser estes minerais. Portanto, é assim que nós vamos identificando os minerais. E esse é o meu trabalho, era trabalho de muita paciência, que fazia, não era apenas eu, éramos dois ou três a fazermos isso no Centro de Astrobiologia, e centenas de pessoas no mundo a fazer trabalhos parecidos, portanto, a criar uma base de dados que possa ser utilizada para interpretar e compreender melhor o planeta Marte. E o que é que esses dados que registram na Terra e que comparam com o que acontece em Marte revela sobre o planeta vermelho? Por exemplo, há minerais que se formam em águas mais quentes, há minerais que se formam em águas mais frias, há minerais que se formam em água doce, há minerais que têm a menor probabilidade de se formarem em água salgada, portanto, nós o que vamos fazendo é esse tipo de análise. Portanto, nas zonas dos deltas, ou nas zonas em que se depositam as cavadinhas, portanto, a estatigrafia, nós vamos vendo mais ou menos que tipo de paligamento pode ter ocorrido ali, se foi uma água doce, se foi uma água mais ou menos quente ou não. Portanto, quando eu falo quente, não é de 20 graus, estamos a falar de temperaturas que, comparado com as temperaturas atuais em Marte, seria quente, estaríamos a falar de 20 graus, ou coisa do género. Portanto, nós fazemos esse tipo de análise, ou seja, por exemplo, o meu trabalho era mais aplicado às luas, aos mundos oceânicos, mas Marte também, na sua história, é considerado um mundo oceânico porque pode ter tido, segundo as informações que nós temos, um oceano bastante largo, portanto, quase podemos dizer global. E esse oceano, essa água em contacto com a rocha, portanto, deu origem a uma série de transformações na rocha. E, basicamente, é isso que nós vamos vendo. Vamos vendo o tipo de transformação e o tipo de tempo, ou a escala de tempo necessária para essas transformações ocorrerem. Portanto, era isso que nós fazíamos. E são também esses sinais que poderão contribuir para responder à grande questão que é se terá havido vida em Marte. Se é correto. Sim. A astrobiologia, eu sou geóloga planetária, mas trabalho sempre mais para o lado da astrobiologia, nós o que tentamos buscar é sinais de possível de habitabilidade, ou seja, de será que a Marte teve capacidade de albergar vida? E para isso é necessário uma série de fatores que nós, felizmente, na Terra temos presentes, que são uma série de elementos químicos, os chamados de xenópolis. Portanto, cada uma destas letras corresponde a um elemento químico, que é necessário para a ocorrência de vida no único exemplo que nós temos de vida, que é a Terra, neste momento, é o xenópolis, a existência de água líquida, portanto, o lema dos astrobiólogos é vamos atrás da água, e depois o que é necessário também é estabilidade planetária para a vida poder desenvolver e adaptar-se. Ou seja, ser capaz de aguentar uma alteração brusca, como aconteceu aqui na Terra, pelo menos cinco ou seis vezes, que são as grandes extinções, os grandes eventos da extinção, e havendo estas alterações, a vida é capaz, tem variedade já suficiente, para se adaptar e continuar a existir. Nós o que temos visto, nós o que vimos na história de Marte, é que efetivamente esta estabilidade planetária, principalmente a nível do seu eixo, não existe. Ou seja, a cada x milhões de anos, existia uma, digamos, uma alteração brusca do seu eixo planetário, da sua inclinação, portanto, o que levava a alterações bruscas de ambiente, de clima, de condições, e esses intervalos de tempo não permitiam, ou pelo menos, com este exemplo que nós temos de vida na Terra, não é o suficiente para a vida desenvolver-se e ganhar variedade, para poder continuar mesmo depois dessas alterações. David, uma questão para si. Relativamente àquilo que estuda, estuda a superfície de Marte, como já explicou, o que é que, além do que já falou, o que é que se salta à vista de um geólogo na superfície de Marte? O que é que é realmente interessante? Bom, eu diria que era a complexidade. Portanto, tal como na Terra, Marte tem uma geologia complexa e que reflete exatamente aquilo que a Joana está a dizer, mudanças ambientais se calhar ainda muito maiores daquelas que ocorreram na Terra. Se nós pensarmos que nos primeiros 500 milhões de anos haveria água e lagos e talvez um oceano para o ambiente que temos hoje em dia, que é um deserto. Portanto, essa transição, aliás, essa transição ainda relativamente mal compreendida, ela terá sido brusca, não terá sido brusca, deu-se de forma gradual ou foi uma transição abrupta, portanto, são questões que de facto ainda estão em grande medida por serem respondidas. E isso de facto tem, tal como a Joana referiu, tem implicações profundas na questão da habitabilidade. É muito diferente ter água durante apenas alguns milhões de anos ou talvez se essa água aguentou centenas de milhões de anos é muito diferente do ponto de vista da habitabilidade, as condições para que a vida possa ter surgido. Portanto, existem de facto muitas questões em aberto, diria eu, e a geologia será a chave para responder a essas questões. Exato, e a geologia e a biologia e voltando, recentrando a questão na questão da habitabilidade de outros planetas no nosso sistema solar. Joana, que outros planetas ou eventualmente luas na nossa vizinhança poderão ter essas condições para alpegar vida ou para ter alpegado no passado? Nós temos dois excelentes candidatos que agora até se vai enviar uma missão, a Europa Clipper, que é a Europa, portanto, não o continente terrestre, mas sim a lua de Júpiter e Encélado com a missão Cassini-Liggins conseguimos descobrir uma série de coisas, aliás, a própria missão depois foi adaptada, a missão alargada, foi adaptada à descoberta das plumas dos geysers, digamos, das plumas planetárias no sul de Encélado e esses são os dois, digamos, os dois melhores candidatos neste momento. Também há quem fala de Titã, mas eu acho que neste momento quanto a Titã, nós temos um, não é um problema, é um puzzle maior, porque será um tipo de biologia que nós não estaríamos habituados, uma vez que estamos a falar de uma lua que tem oceanos de hidrocarbonetos, portanto, não é, a água não será o solvente principal, não será o meio como seria em Encélado e na Europa. O que poderá dar aso a formas de vida que nós desconocemos completamente. Exatamente, extravagantes, por exemplo, é uma das coisas que eu esqueci de dizer e nós, neste momento, só temos um exemplo de vida, portanto, nós até podemos estar a procurar da maneira menos correta, porque estamos a utilizar a Terra como ponto de partida para a busca de vida, é por isso que eu digo titã neste momento pode até existir, não digo que não, tem todas as condições que nós cientistas achamos que são as boas para haver um bom candidato à habitabilidade, mas seria uma química e uma biologia completamente extraordinária e completamente de forma do nosso esquema, da nossa chamada norma terrestre. Portanto, Europa e Encélado esses sim seriam excelentes candidatos porque possuem água líquida em abundante quantidade, possuem os elementos químicos necessários para a existência de vida, têm a chamada renovação de elementos, neste caso Europa por contágio, se lhe podemos chamar assim de IO, da coluna vulcânica de IO e Encélado porque parece ainda poder apresentar algum tipo de atividade a nível do chão, do oceano, da parte do interior. Encélado precisa de ser muito mais estudado. E Europa, pronto, porque daquilo que nós vimos efetivamente é um excelente candidato da instabilidade, do que nós vemos em alguns lugares parece haver a renovação de elementos, portanto, ou seja, da capinha gelada entrar para dentro elementos novos, portanto, para poder ajudar a vida a sobreviver. Neste momento, pelo menos na minha opinião, daquilo que eu conheço, são estes três os melhores candidatos para procurar vida. e quando digo procurar vida não é extraterrestres como nós, é sempre a nível microbiológico, sempre pequeninos, quem sabe unicelulares, mas é esse tipo de vida quando nós falamos com os astrobiólogos e os cientistas planetários, é vida unicelular, ok? Não é ninguém, não vai estar lá um extraterrestre com um submarino em Europa à nossa espera, não é disso que nós estamos à espera. E em relação à geologia de outros corpos do Sistema Solar, David, além de Marte e do nosso planeta, claro, que planetas ou lua hoje destacaria e quais as suas características? Bom, de facto, eu também acho que é muito interessante, é de facto um lugar único no Sistema Solar, exótico, não é? Se imaginarmos algo parecido com um ciclo hídrico como temos cara a Terra, mas feito a partir de hidrocarbonetos é algo difícil de imaginar. Portanto, é um planeta, é uma lua que tem lagos, também tem rios, tem dunas, portanto, e tal como a Joana referiu, é completamente exótico. Por outro lado, temos também Mercúrio, Mercúrio vai ter uma missão a chegar, Beppe e Colombo, uma missão europeia vai chegar em 2025 e do ponto de vista geológico também é um planeta interessante, portanto, ainda possui um campo magnético interno, tem uma superfície cheia de crateras, mas com completamente formada por processos tectónicos, portanto, é de facto também um planeta que é muito interessante do ponto de vista científico. Sim, porque ao termos também, ao termos vulcões na superfície de um planeta, isso significa que há dinâmica no interior desse planeta, correto? Ou seja, poderá haver calor, por exemplo, e esse calor também poderá gerar condições para a vida. Sim, mas estás a referir a que planeta? Vulcões, sim, por exemplo, o caso de Marte tem os maiores vulcões do sistema solar, a questão que provavelmente estão extintos. Se bem que há opiniões diferentes sobre o assunto, mas aparentemente os grandes vulcões em Marte, tanto quanto julgamos saber, estão extintos. Portanto, tiveram ativos há mais de mil milhões de anos, provavelmente. Talvez, talvez Vênus, talvez Vênus possa ainda reservar algumas surpresas nesse campo, portanto, nós ainda não sabemos, apesar de estar mesmo aqui ao lado, sabemos pouco ainda sobre a superfície de Vênus, portanto, esperemos que haja novas missões. No entanto, é uma superfície bastante hostil para a vida, pelo menos assim à partida, não é? Temperaturas muito elevadas. Exatamente. E muito ácido, muito ácido, uma atmosfera muito corrosiva, exatamente. Mas, mas de facto, a última missão a Magalhães, um dos problemas principais para estudar a geologia de Vênus é que nós não conseguimos ver diretamente a superfície, portanto, fizemos dados de radar. E a última missão que tinha esse tipo de dados foi a Magalhães, que fez a cobertura global da superfície, mas é necessário de facto uma missão que nos permita ver com mais detalhe o que é que existe na superfície de Vênus. Joana, a extensão espacial é algo fascinante. Desculpa, André, há todo também o sinal sobre a vida em Vênus, não é? Recentemente identificaram-se, provavelmente a Joana saberá melhor disso aqui, identificaram-se algumas moléculas na atmosfera que poderá-me indicar a vida, não é? Há todo um interesse reforçado. Mas já vieram dizer que, afinal, pode estar dentro da margem de erro, porque os instrumentos leem, fazem as suas leituras e têm uma margem de erro. portanto, acho que era a fosfina, salvo eu. Portanto, eu acho que depois já vieram falar, já olharam melhor para os dados e afinal não é assim tão importante. É a mesma coisa que o metano em Marte. Portanto, o metano em Marte, quando se fala em material, em compostos orgânicos, os jornalistas, os meios de comunicação, ai meu Deus, encontram-se vida em Marte. Não. O metano em Marte, o principal candidato para a formação de metano em Marte, é uma reação, um processo geoquímico muito vulgar na Terra que se chama serpentinização. Esse processo ocorre em vários locais incluindo ai que é que se chama a Lost City que é na na dorsal atlântica, é assim um bocadinho mais para o lado na Lost City em que ocorre esse tipo de processo de libertação de metano inorgânico. É uma situação inorgânica porque tem o C de carbono e então quando a primeira coisa que nós nos diziam quando entrávamos no Centro de Astrobiologia era por favor não ligam orgânico a nenhum jornalista quando vier cá ou quando ligam com muito cuidado porque senão a coisa não vai sair de proporção. Quanto à atividade vulcânica só para pegar um bocadinho e eu falei que tinha vulcões ativos e estamos a falar de vulcões que lançam plumas de detritos a quilómetros de altitude e eu é não devido ao calor interno mas devido ao calor da ressonância de La Paz que ele tem com as outras luas galerianas portanto é outro tipo de atividade vulcânica e eu está a falar de eu é isso? E eu sim que há bocado falei e eu em relação a dar a cimentar a pôr elementos novos em Europa portanto eles estão numa ressonância chamada ressonância de La Paz ou seja nunca os vamos encontrar alinhados eles basicamente produzem além de toda a influência de Júpiter eles próprios produzem efeitos de contração e de expansão quando estão em órbita uns dos outros portanto quando estão ali a interagir uns com os outros e esse tipo de interação leva por exemplo à superfície da Europa a rachar e a entrarem então esses elementos novos vindos de Ion já é interessante por mim começou a falar do vulcanismo e de Ion em específico para explicar que não era resultado do calor interno sim sim porque há bocado falei do vulcanismo e queria deixar claro que não é do calor interno pronto para terminar uma última pergunta para si Joana a exploração espacial é algo fascinante bastante fascinante e bastante cara também e por isso às vezes é um pouco contestada porque é que estamos a explorar o espaço e a gastar tanto dinheiro nisso se podíamos investi-lo na terra para muitos de nós a curiosidade científica é uma justificação suficiente mas para a maioria se calhar não é porque é que investimos tanto dinheiro na exploração espacial que impactos mais diretos na sociedade pode ter além do primeiro impacto que é a maravilha de nós vermos que o ser humano é capaz de desculpem de romper todas as barreiras e mais algumas porque não há quase limites também temos depois todo o retorno na sociedade que este tipo de exploração ou este tipo de inovações tecnológicas tem por exemplo nos anos da guerra fria em que foi a exploração a primeira corrida espacial tivemos o homem ir à lua e por aí e para o homem poder ir à lua foi necessário criar sistemas de controle climático sistemas de purificação de ar sistemas de purificação de água uma série de tecnologias que se nós pensarmos foram todas aplicadas na terra portanto o retorno pode não ser imediato mas é em 5 ou 10 anos toda essa tecnologia irá encontrar um lugar na terra os carros elétricos só podemos ter carros elétricos porque foi desenvolvido baterias de alta capacidade e foi começado a dar esse passo na exploração espacial só podemos ter o ar-condicionado no verão meu Deus é a nossa salvação porquê porque foi necessário controles climatéricos ou climáticos dentro das 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 naves para manter os astronautas mais ou menos vivos não é verdade portanto os sistemas de purificação de ar os sistemas de purificação de água isso tudo é utilizado hoje em dia portanto esse tipo de filtros esse tipo de coisas são utilizadas hoje em dia hoje em dia muitas análises clínicas que são feitas só podem ser por exemplo a defesa matéria e por aí só podem ser feitas porque houve uma corrida espacial e agora olhando para o avanço desta segunda corrida espacial só só o futuro nos dirá que tipo de inovações é que nós vamos ter à nossa espera daqui a daqui a dez anos porque se a primeira corrida espacial nos deu o telemóvel e o facebook que muita gente utiliza para dizer porquê a exploração espacial quer dizer o pessoal andou a trabalhar para vocês terem o facebook e o wi-fi e agora estão-lhes a perguntar então mas porquê portanto as pessoas às vezes não têm noção de até que ponto a exploração espacial lhes toca no dia a dia mas eu continuo a achar que o mais importante é a inspiração das novas gerações de quererem seguir áreas científicas isso é muito importante para conseguirmos defender o planeta Terra e podermos proteger o nosso planeta e se virmos bem a exploração no século XX que nos levou até a Lua depois acabou por ser interrompida e em grande parte porque se decidiu passar a investir o dinheiro em outras coisas acabou a Terra basicamente a exploração espacial acaba no momento em que os americanos ganham avanços aos soviéticos na altura portanto que era um objetivo militar que é a grande diferença entre a primeira corrida espacial e esta que nós estamos agora aqui a ter nesta altura portanto basicamente a inspiração agora para esta segunda corrida espacial é além da comercial e de sacar patentes e de sacar dinheiro e levar turistas e por aí também temos já os filhos e os netos da primeira corrida espacial que são as pessoas como eu e como colega de Coimbra que nos inspiramos nisso para estudar e para seguir para a frente portanto já é outro tipo de motivação para trás já não é só militar como era na altura da primeira corrida dos anos 60 70 david é assustador pensar onde é que poderíamos estar neste momento se desde o início da humanidade tivéssemos investido todo o dinheiro possível na exploração espacial bom não sei não sei onde é que estaríamos mas 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 vamos fazendo o nosso caminho isto também há de facto existem também grandes prioridades no nosso planeta não nos podemos esquecer dos ídios que vivemos claro mas partilho completamente subscrevo o que a Joana disse de facto é um dos para além do retorno digamos que tecnológico há um retorno inspiracional o facto de se mobilizar de se mobilizar o melhor que a humanidade tem de forma de forma a tentar perceber o que é que há lá fora e isto no fundo vem a grande questão a responder na minha opinião é tudo isto nos ajuda a perceber qual é que é o nosso lugar na Terra e qual é que é o lugar da Terra no Sistema Solar e no Universo sem dúvida David e Joana muito obrigado pela vossa presença foi um prazer obrigado igualmente obrigado obrigado a si também por nos ter acompanhado pode subscrever e partilhar este podcast e também seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais eu sou André Nóbrega a música de António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a Geologia e a Sociedade até breve e a Sociedade